Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus permaneçam em nossos corações. Quanta luz nesse ambiente. Quantos espíritos bondosos nos ajudaram para que chegássemos até aqui. Quantas inspirações, quantos desejos, quantos corações aflitos, quanta saudade no peito, quanta dor, quanta sofrimento. Nos distanciarmos de alguém que nos é muito caro, de alguém que nos é muito querido. É uma dor profunda, é uma dor na alma, é uma dor que o tempo parece não existir. E essa dor acompanha a muitas criaturas, não somente a nós aqui presentes. Mas, imagine você ter um grande amigo, e esse amigo desencarna, ou seja, parte para o plano espiritual, para o mundo espiritual. E ele dá notícias, e ele surge, e ele aparece para diversas pessoas, menos para você. Assim, foi o sofrimento de Simão e Pedro. Simão, era muito amigo de Jesus. Mas ele sofria, ele estava passando por uma tristeza. Porque ele queria ter notícias do amigo, e ele gostaria que o amigo também se aproximasse dele, dando notícias. Então ele tomava conhecimento de que Jesus surgiu na estrada de Amarosa. Jesus surgiu para diversas outras pessoas, mas para ele não. Certo dia, ele vai até a casa de Marta e Maria, e lá ele chega e faz a queixa dele. E estava assim, o coração dele estava preso, com essas emoções de tristeza, porque emoção de tristeza abana a gente. E ele se queixou, e disse, né? Se queixando, e assim, meio gravecido com Jesus, porque Jesus não dava notícias para ele, não aparecia, porque ele queria que Jesus aparecesse para ele. Porque ele só ouvia falar, vi Jesus no céu onde, Jesus apareceu aqui, Jesus apareceu ali, mas para ele nada. E aí, uma das irmãs, chega para ele e diz, olha, tu és muito bem-vindo aqui a nossa casa. Tu podes vir o dia, quando tu quiseres. Mas, só não vou aceitar, que você aqui, fale de Jesus, do nosso amigo Jesus. Ainda bem que ela, né? Amigo, né? Defendeu, defendeu Jesus ali naquele momento. E nisso, ela convida ele para participar do culto do evangelho no lar. Sabe aquele dia na semana, em que a gente dedica alguns minutos para convidar Jesus para o nosso lar? É isso que o culto do evangelho, ou estudo do evangelho no lar, faz. A gente convida Jesus para que ele pernoite em nossa casa. E nisso, foi feita a reunião, houve a prece. E eis que em um determinado momento, começamos a sentir no ar, naquele ambiente, um perfume de rosas. O ambiente começou a ficar perfumado. E eles perceberam esse perfume no ar. E eis que era Jesus visitando aquele lar. Veja. Se Marta não houvesse houvesse dado vazão àquelas queixas tinha saído uma sintonia. Né? Sintonia Ela tinha entrado numa sintonia de queixa de revolta de raiva de mágoa de ressentimento mas ela não permitiu que esse esse fluido pairasse ali ou ficasse ali. quando ela cortou a conversa e pediu para que ele não falasse então ela já estava ali preparando aquele ambiente porque através das nossas vibrações através do nosso pensamento nós podemos atrair ou repelir os bons espíritos. E nisso Jesus surge e passa a mensagem para Pedro. A partir daquele dia em diante através daquela comunicação daquele consolo porque é isso que os espíritos trazem para nós consolo a verdade de mostrar para nós que não estão mortos gente continuam vivos nós permanecemos vivos do outro lado no outro plano ninguém morre apenas o corpinho de carne que o espírito se reveste de outro mais bonito de outro mais saudável para novas experiências aqui e a partir daquele momento Simão sai dali com outra outra sensação dentro de si de alegria de paz de contentamento de amor a partir daquele momento ele começa a trabalhar com muito mais devoção porque é isso que os espíritos trazem para nós de que nós precisamos nos modificar nós precisamos trabalhar nós precisamos nos melhorar não é à toa que os espíritos vêm trazer mensagens para nós para nos ajudar para nos trazer demonstrações de afeto de carinho de amor para nos sustentar nessa trajetória que às vezes se parece tão difíceis tão difíceis mas os espíritos estão pacientemente nos ajudando nos instruindo e Simão continua a sua jornada a sua trajetória e eis que um determinado dia ele foi preso e ele já estava na faixa beirando já estava na faixa dos 80 anos seus cabelos completamente já brancos e ele foi levado para a prisão porque todos aqueles que seguiam o Cristo que seguiam o Nazareno eram perseguidos e ele sofreu quando foi condenado para a execução da pena de morte será que nesse momento os espíritos será que Jesus o abandonou em forma alguma porque nos momentos de dor nos momentos de maior dificuldade quando a gente não consegue mais nem caminhar eles nos pegam nos braços e nos carregam esse mundo foi conduzido da cela para o momento da execução estava no lado de fora um grupo uma quantidade de pessoas orando entoando cânticos ou ajudando mas a pena tinha que ser cumprida e ele tinha sido condenado foi levado para o sacrifício e durante toda a trajetória ele sofreu sofreu diversos tipos de violência não só violência física como em porrois mas também algumas violências que nós não gostaríamos de ouvir que tem a violência pela palavra e ele foi crucificado também só que de cabeça para baixo mesmo ele estando com seus 80 anos ele ainda tinha uma resistência física uma vitalidade ainda muito grande e o chefe da patrulha o Aniceto Sertório ficava irritadíssimo estava irritado primeiro porque ele era totalmente contra os cristãos e segundo com aquelas pessoas que acompanhavam com aqueles bozerios com as preces ele não aceitava aquilo ali ele dizia impropérios e se passaram alguns dias e ele não morria estava lá e o Sertório muito irritado muito nervoso chegou e disse ah velho eu vou te ajudar e pegou uma tora de madeira e bateu fortemente na sua cabeça e através desse golpe levou Simão Pedro ao seu desencarne nisso Simão desperta se vê no plano espiritual imediatamente após o seu desencarne ele olha para a frente e vê uma grande luz que vem ao seu encontro que era justamente o seu amigo de todas as horas Jesus Jesus veio recebê-lo e ele quando divisa Jesus ele vai se ajoelhar em Jesus sustenta-lo e o conduz para um dos hospitais espirituais para ele receber ajuda e para ele se refazer e Jesus ficava ao lado do leito dele venando por ele ajudando no seu refazimento e ele foi recobrando cada vez mais a sua saúde espiritual se desvinculando de tudo aquilo que ele passou aqui na terra até que chega um determinado dia ele já estava bem recuperado mas ele gostando muito da companhia de Jesus ao seu lado Jesus chega para ele e diz Simão olha eu vou precisar me ausentar um pouco porque eu vejo que você já está recuperado não precisa tanto da minha companhia aqui e ele disse ah não aí ele fez corpo mole não, não eu não estou tão recuperada assim não, não vou não eu vou te perder de novo ele disse não, você não vai me perder e Jesus convida ele para chegar até a janela e diz Simão olha aqui o firmamento olha aqui comigo Simão tu estás vendo aquela luzinha lá Simão acurou a vista e disse estou vendo Jesus pois bem Simão ali é o planeta terra Simão enquanto houver uma lágrima enquanto houver um ranger de dentes de lá eu não me afastaria então Simão eu preciso retornar e Simão disse mestre mestre posso ir contigo e ele disse sim tu podes me acompanhar e ele imediatamente vai com Jesus se aproxima do planeta se aproxima cada vez mais chegando chegando na via ápia em Roma ele começa a ouvir um vozerio e ele disse Jesus o que é que está acontecendo? era justamente a época do Natal os cristãos estavam reunidos no cemitério porque eles se reuniam lá e estavam com cânticos e louvores sentindo muita saudade do mestre fazendo orações e vai adentrando aquela multidão e Jesus disse Simão escuta observa e ali ele consegue observar um homem que estava no meio daquela multidão e aquele homem trazia nos seus braços o seu pequenino filho que estava se vitimando se ultimando à beira da morte com a febre muito alta estava convulsionando e ele olhava para o alto aquele homem com aquela criança e ele dizia Simão Simão se tu consegues me ouvir Simão em nome do meu filho eu te rogo Simão ajuda-me por caridade e Simão quando observa era quem? o Aniceto Sertório aquele homem que deu-lhe a pancada na cabeça aquele guarda cruel chefe da guarda cruel e naquele momento Simão se aproxima daquele pai estende as mãos sobre a criança e faz uma rogativa é o que nós chamamos de passo espiritual e ali a criança é envolvida por aqueles efúvios de amor o desejo de ajudar o desejo da cura e a criança sai daquela situação de convulsão arregala os olhos olha para o pai para o Aniceto e o Aniceto percebe a transformação daquele ser percebe que foi ouvida sua prece e que foi ajudado naquele momento e ele percebendo e sentindo a presença de Simão e dos espíritos bondosos ali naquele momento ele olha para o alto e diz paz na terra que boa vontade para com todos os homens é isso que o amor é capaz de fazer transformar o coração mais empedernido o coração mais duro é o amor é o medo de muitas vezes até de perder aquele ser amado como o Aniceto teve de se juntar aos cristãos e rogar não por ele mas por aquela criança que estava sofrendo e perto de desencarnar então a fé o desejo de ajudar foi com que moveu aquela criatura Maria Maria a nossa mãe espiritual a mãe de todos nós a mãe de Jesus no seu momento de desencarne lá em Éfeso Jesus a visita e ela entra em coma antes do desencarne passa alguns dias em coma e no momento que ela ia desligar no momento da morte que aconteceu o fenômeno da morte a legião de espíritos estava ali de benfeitores assistindo-a naquele momento e ajudando-a porque é assim que acontece nos desencarnos nós fomos ajudados Deus é infinitamente bom infinitamente misericordioso para com todos os seus filhos não privilegia ninguém e ela naquele momento roga e um dos benfeitores diz para ela Maria nós estamos aqui para te conduzir e te ajudar e ela diz antes que eu parta eu gostaria de fazer o único pedido pois nem Maria pode fazer e ela diz eu gostaria de retornar de voltar e visitar aqueles nossos irmãos que estão presos por amor ao meu filho e a legião de espíritos sai acompanhando o espírito de Maria por Roma e ela passa por todos os lugares por onde o seu filho passou chegando no calabouço naquela prisão e ali naquele momento ela viu os cristãos que daqui a poucos minutos iam ser executados naquela arena onde se levavam os cristãos e se soltavam os animais os leões então a morte se dava ali na arena com todos ali assistindo lá no coliseu e nisso ela se aproxima de uma das mulheres que ali se encontrava naquela cela e a mulher que estava próxima de uma janela olhando para o firmamento sentindo um pouco de tristeza porque ela sabia que iria desencarnar mas a tristeza era mais pela saudade daqueles que ela iria deixar e nisso Maria chega para ela e diz canta minha filha canta e ela começa a cantar porque a música tem esse poder de nos ajudar não é? veja quantos momentos de paz a gente viveu aqui agora não é? quanto nesse momento que a gente estava ouvindo a canção que a gente estava se transportando no nosso pensamento não estava pensando nos nossos problemas nas nossas dificuldades porque é como um bálsamo sobre a nossa alma e nisso os cristãos iam para a execução cantando e as pessoas não conseguiam entender como é que os cristãos iam para a morte para o berço da morte cantando é isso que nós temos que fazer acreditar em Deus acreditar no amor dele para com todos nós Deus sabe de cada um da gente de cada um de todas as nossas necessidades e Jesus que é o nosso amigo e irmão de todas as horas nos ama muito muito mesmo não nos esqueçamos disso que Deus possa nos abençoar que Jesus possa derramar sobre todos nós os seus efluvios de paz e de tranquilidade que os espíritos que se comunicarem que conseguirem nesse momento trazer a comunicação para os seus muito amados seus familiares seus amigos que possamos Senhor encontrar muita força para a nossa renovação para a nossa transformação que Deus nos abençoe que continuemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo que assim seja que Deus